Música Estamos iniciando mais um programa Pensando Educação. É um programa promovido pela UCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. No programa de hoje estamos recebendo como professores que apresentarão um programa muito importante para a formação dos alunos da rede pública, o professor James Rogado, coordenador do curso de Química e Licenciatura na Unimap e coordenador do DECATO, e o professor Leonardo Soares, professor da rede pública. Professor James, o que é o DECATO? O DECATO é um programa que nasceu da parceria entre a Universidade Motorista de Piracicaba e a Diretoria de Ensino da região de Piracicaba, que busca justamente fortalecer a área de ciências exatas da natureza. São ciências da natureza, matemática, tecnologia envolvida, em que congregam estudantes do ensino médio, professores, envolvem os gestores das escolas, professores da universidade, e que vêm tratar a formação científica e a formação específica dessas áreas dos estudantes. Esse é um projeto que surgiu, vinculado ao curso de Química, como um programa de extensão do curso, um programa de extensão da universidade. E quando ele surgiu, qual era o número de alunos envolvidos? O surgimento do DECATO vem a partir de praticamente 10 anos de experiências compartilhadas, junto com a Diretoria de Ensino. Tivemos a oportunidade do curso de Química e Licenciatura a propor esse projeto de extensão. No início, parecia algo até o tópico. Iniciamos já no primeiro ano com 14 mil estudantes da rede pública, com o apoio, total apoio da Diretoria de Ensino, com a participação, a convite. E hoje nós estamos trabalhando com a faixa de 30 mil estudantes. E o programa envolve, logicamente, essa quantidade de alunos, mas envolve também professores. Perfeito. Como tem sido a participação dos professores da rede pública neste projeto? A participação dos professores é fundamental. Sem a presença, a ação deles, todo o trabalho é inviabilizado. E a participação tem sido muito grande. De fato, os professores têm vestido a camisa, pois eles têm interesse, eles têm desejo, como profissionais da área de educação, de melhorar cada vez mais a qualidade do trabalho desenvolvido e também a formação dos estudantes. O apoio deles tem sido significativo e definitivo para o sucesso de todo esse trabalho. E por falar em professor, então, envolvido no programa, nós temos o Leonardo, que tem participado de todas as edições até aqui. Então, Leonardo, como você vê o projeto da perspectiva de um professor envolvido e contribuindo para a formação, para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e das alunas? Bom, primeiro, o projeto, ele permite ao aluno conhecer a universidade. O que eu achei que, quando eu era aluno, foi muito importante, porque eu não tinha tido contato com nenhum tipo de universidade até então. Então, a gente veio para a Unimap, realizou as provas e isso foi importante para eu ter ideia da grandiosidade que a universidade e o centro acadêmico pode fornecer em questão de livros, conhecer a biblioteca, que é enorme. E, a partir daí, desenvolviu um interesse maior em seguir a área acadêmica, a área científica, fazer uma faculdade, terminar a graduação. E hoje, como professor, eu vejo que isso não é importante só para os alunos, mas sim para os professores, já que um dos objetivos do DECATO é trazer também o programa de pós-graduação para os professores. E a formação continuada tem sido importante para manter o profissional atualizado com os problemas da área, prováveis soluções e manter ele relacionado à área científica e todo o conteúdo que a gente acaba desenvolvendo aí. Você acha que, através da participação no DECATO, o professor ou a professora alcançam uma prática pedagógica diferenciada ou ampliam as suas práticas pedagógicas? Como você vê isso? Bom, a gente tem que repensar um pouco quando a gente volta. Por exemplo, algum professor que saiu da universidade faz tempo tem que voltar a pensar em pesquisa. Às vezes, o professor não está acostumado a desenvolver pesquisa, ele não lembra de algumas regras, ele não lembra que tipo de material ele vai consultar quando vai desenvolver o projeto. E esse ano, com os projetos de formação científica do estudante, o professor tem que trabalhar orientando. Então, ele vai facilitar o percurso do orientando. E assim, ele vai melhorar, talvez, a própria prática dentro da sala de aula. Porque a gente está convivendo com oficinas em que a Unimap fornece materiais, fornece instrutores, dão oficinas de química, no caso, que eu participei. E você acaba vendo novas práticas que você pode usar, novos experimentos que você pode usar dentro da sala de aula, uma forma de contato diferente com os alunos. E isso é muito proveitoso, porque você acaba levando isso para adiante, não é o que vai ficar nesse ano. Você aprende também, como professor, você aprende novas formas de trabalhar alguns conteúdos. A questão da reflexão é importante. Eu perguntaria para o James, enquanto coordenador do Decátilo, se nessa perspectiva do que o Leonardo colocou, a reflexão, o professor estimulado a refletir, a repensar suas práticas, pelas, ou pelo menos a considerar as propostas que o Declados está fazendo e inseri-las na sua prática educativa. Como você vê essa questão da reflexão como um estímulo ao professor que se envolve no projeto? Esse é um aspecto muito importante. Até mesmo que essa questão vem desde a formação inicial dos professores. Não se pode mais formar um professor que não seja reflexivo, pesquisador, fundamental. E dentro dessa caminhada do trabalho do Decátilo, o que nós sempre buscamos são as parcerias a partir das necessidades reais dos professores, que são ouvidos principalmente no núcleo pedagógico da diretoria, que tem esse contato direto. As contribuições dos professores são sempre levadas em conta. E as ações vão sendo orientadas nesse sentido. Sempre que há necessidade mais pontual, até mesmo de que tenhamos uma assessoria, um acompanhamento ou algumas atividades, realizamos. Mas esse ano, por exemplo, tiveram os vários encontros de assessoramento na condução dos projetos de pesquisa, que foi muito proveitoso com esse contato junto com o alunado e principalmente junto com o professor, que não era apenas um profissional que ensinava distante da pesquisa, mas que possibilitava essa imbricação. Ensino e pesquisa a reflexão na sua ação para poder melhorar continuamente o seu trabalho. E, Leonardo, nesse sentido, você, pelo bem-entendi, você teve uma aproximação da universidade enquanto aluno e depois já como professor. E aí você, em função do programa do Decáculo. Na sua formação, essa vivência, então, ela propiciou que você ampliasse essa perspectiva do professor reflexivo, do professor que se preocupa com o aprendizado do aluno, no tempo do aluno, quer dizer, no ambiente que o aluno está, o aluno como uma pessoa histórica, cultural. Como é que se dá isso? Bom, a grande preocupação, mesmo durante a formação, a gente tem ciência de que o aluno, ele não é uma cabeça vazia. O aluno, ele tem uma vivência que você, às vezes, não conhece e que você tem que usar para poder trazer para ele a realidade do ensino, da realidade da química e do conhecimento que já existe na universidade. O Decáculo, ele reúne várias cabeças pensantes, vários alunos que vêm de lugares diferentes, de cidades diferentes e propicia que eu, como estudante de química, no passado, que participei como pesquisador, que eu vivenciasse isso e visse como cada aluno pensa, como cada aluno vai refletir sobre os assuntos e como eles se comportam diante do Decáculo, que é o quê? Um evento que eles acabam voltando para a competição, que não é exatamente isso. Esse ano, eu acho que, mais do que nunca, o Decáculo pode ser visto não como uma competição. O Decáculo, ele se comportou em uma valle lorsquela de pesquisar nossas succeedфblemas, que é um projeto dev hade para as defendências pessimistas. O Cidade dos Químicos którym就可以 é assim que o Cidade dos Químicos devem convertir com wherever você Então, o Decátilo, ele mais do que promover a formação de um estudante, ele promove essa ligação, essa inter-relação entre os estudantes e as disciplinas que estão relacionadas aí às ciências da natureza e matemática. Muito bem. A gente até começa a gostar mais da química, né? Da matemática. É, dá para perceber que os alunos se mostram mais interessados quando eles podem participar de um evento que envolve essas disciplinas, que muitas vezes são taxadas como ruins, desagradáveis, difíceis, que na realidade a gente sabe que qualquer disciplina vai envolver certa dificuldade de acordo com o nível que ela está sendo estudada. Existe uma grande preocupação em ensinar para os alunos matemática e português. E a gente acaba, às vezes, deixando de lado as outras ciências. A gente tem menos aula, é mais difícil, mas a área de ciências pode se tornar muito mais interessante para os alunos quando eles participam ativamente do processo de experimentação, de redescobrimento dos conteúdos envolvidos, do conhecimento. Professor James, então nós temos aí um professor que, pelas questões que ele está colocando, evidencia muito bem a proposta do Decato, que é propiciar que o professor alcance essa perspectiva da reflexão, mas também contribua para que os alunos, no seu processo de formação, também entrem nesse campo, caminhem nessa direção para até alcançar a sua autonomia enquanto seres humanos. Nós vamos agora, então, fazer um breve intervalo no programa Pensando Educação, promovido pela UCIP Pira 21 e, logo mais, nós retornamos para o segundo bloco. Música 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 Estamos reiniciando o programa Pensando Educação, programa promovido pela UCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. Para esse segundo bloco, nós estamos recebendo a professora Daniela Peixoto Rosa, diretora do Núcleo Pedagógico, que vem também dar a sua contribuição para a reflexão e para explicitar a importância do programa Decato para as escolas, para os alunos, alunas e professores. Professora Daniela, como você vê o Decato nessa relação da universidade com as escolas públicas, com os alunos? Sim, eu acho que o Decato é mais um projeto de destaque, temos alguns projetos que vêm se destacando há alguns anos, algumas parcerias que temos feito com a Unimap que tem dado bastante frutos e essa parceria do Decato é uma parceria exemplar no sentido de parar com o engessamento do currículo, quando você tem um currículo muito engessado, fica na teoria, fica ali uma prática ali, uma teoria aqui, e esses projetos são exatamente para isso, para ligar essa teoria à prática e o Decato faz isso muito bem. Então, quando a gente pensa lá no aluno que está lá pensando somente no caderno, está com o caderno do aluno, está com o caderno do professor e ele não tem esse incentivo à pesquisa que é tão necessário e tão gratificante, tanto para o professor que está ali, quanto para o futuro do próprio aluno, a formação do próprio aluno. Essa queda de engessamento que é fenomenal, que eu acho que é a mais importante, é o que tem de fruto nessa parceria, que é muito importante. Então, o Decato contribui para o processo de educação, o processo pedagógico das escolas, que são parceiras do Decato. Bastante. Se a gente não conseguir unir essa teoria e prática para os alunos, a gente não consegue uma formação de qualidade. A gente não consegue aquela, além da competência leitora, escritora, a gente tem que pensar em uma formação de qualidade para os alunos, tem que pensar na história, na pesquisa, na extensão. E isso só é possível quando a gente consegue unir, quando a gente consegue ver esses alunos sentindo corporalmente, como foi a apresentação dos trabalhos do Decato este ano. Acho que é a primeira vez que os alunos se sentiram, se tiveram a oportunidade de corporalmente sentir o que é apresentar um trabalho, o que é apresentar um trabalho que eles se dedicam tanto. Professor James, a professora Daniela está falando aqui com bastante entusiasmo sobre o projeto, porque ela está lá do outro lado, acompanhando as escolas, vendo o envolvimento dos alunos e dos professores. Eu imagino que esse tipo de depoimento que a Daniela está trazendo é muito importante para o projeto, para a continuidade do projeto, porque esse acho que é o principal objetivo, não é? Perfeitamente. É importante a gente frisar também o como isso acaba sendo construído e reconstruído, porque dentro desse projeto, em parceria, não fica apenas uma parceria institucional, mas na prática de fato. Existe uma comissão organizadora em que uma boa parte do núcleo pedagógico está presente, é uma gestão conjunta, então esse retorno que vem, acho que mais rapidamente, para o núcleo pedagógico, imediatamente dentro dessa comissão, nós estamos constantemente transformando todo esse projeto, para que ele continue a atender, de fato, as expectativas como projeto, os próprios anseios dos estudantes, dos professores. Nesses últimos anos, o Decatro vem, ano a ano, se transformando justamente no sentido de possibilitar esse atendimento e poder, de fato, ser mais um projeto acadêmico. A ideia é justamente em que possibilite a academia estar juntamente com a escola pública, trabalhando em conjunto, possibilitando os avanços, tanto para os nossos cursos de licenciatura, para os nossos estudantes estarem vivenciando na prática esse trabalho e as contribuições que podem estar surgindo em ambas as partes. Certo. Então, Daniela, você falou que uma das contribuições do Decatro é justamente sair um pouco ali do caderno, daquilo que é uma prática comum, especialmente o tema da matemática, o tema da química, que acabam sendo matérias ou disciplinas que acabam não sendo muito do gosto dos alunos. No entanto, pelo que você falou, deu para perceber, deu para sentir que o envolvimento dos alunos é muito grande. Sim, é. E eu perguntaria se isso alcançaria outras áreas também do processo de ensino e aprendizagem. Claro, eu penso assim, acho que é tanto quando a gente fala em projeto, penso que a gente tem que pensar em duas coisas, na formação continuada, tanto do aluno, tanto do professor, com a formação continuada do aluno é que eu digo ampliando essa formação, ampliando o muro da escola, porque quando ele vê que o que ele está lendo, ele pode ser aplicado, é real, é concreto, pode ser uma coisa concreta na vida dele, aí ele se interessa, ele vai mais, ele quer pesquisar, ele quer buscar mais informações. Uma é essa formação que é importante, o outro é o trabalho em equipe que ele começa a desenvolver, porque sem a ajuda do professor coordenador, sem a ajuda do gestor, também não é possível que isso aconteça, sem essa participação. O James estava falando bem dos coordenadores, do núcleo pedagógico, nós temos quatro coordenadores especificamente envolvidos nisso, que é a Rita, a Sueli, o Márcio e a Adriana, que trabalharam muito também, o James vive fazendo a reunião lá com eles também, e é uma elaboração difícil, mas gratificante. E esse trabalho em equipe também eles começam a aprender agora, é um acesso, uma oportunidade que eles têm de desenvolver esse trabalho em equipe também. E, James, isso mostra que o decátulo está consolidado, e estando consolidado, logicamente que ele tem possibilidade de se ampliar, como se ampliou ao longo dessas quatro edições. E ao ampliar, vai dar oportunidade para que um número maior de alunos e professores vivenciem essas questões que a Daniela está apresentando. Como vai ser o futuro do decátulo? Olha, hoje, estamos na quarta edição do decátulo. Nessa quarta edição, já há uma mudança profunda. Primeira mudança, o decátulo deixa de ser um evento anual, ou seja, com a duração de um ano. Cada edição passa a durar dois anos. No primeiro ano, nós vamos ter uma ênfase na formação científica do estudante. São os projetos de iniciação científica do ensino médio que vão estar possibilitando um ganho nessa formação. Novamente, eu insisto na imbricação, ensino-pesquisa, que, como a Daniela coloca, sair da sala de aula, os muros da escola, pesquisar a própria comunidade. Nessa última edição, pudemos perceber vários projetos nesse sentido e, ao mesmo tempo, é interessante que não envolve apenas o aluno que está sendo orientado. Toda a comunidade de estudantes da turma acaba se envolvendo. É um projeto de um pequeno grupo, mas que se torna um projeto de um grande grupo e da própria escola. Ou mais de um projeto com a escola. Então, nesse primeiro ano, essa foi a ênfase. No segundo ano, nós temos as provas, mas com várias novidades. Nós iniciamos, em 2013, já em março, as atividades com abertura formal do Decátilo. Temos a tradicional prova objetiva, mas daí, a partir da segunda etapa, nós ampliamos. A segunda etapa, que passa a ter duas provas, que vão ser realizadas à distância, com um mês de duração, reunindo todas as escolas e um rol enorme de estudantes participantes. A terceira etapa, que acontece dentro da universidade, dentro dessa estrutura que nós temos, também passa a reunir todo esse grupo. Nós ampliamos o número de estudantes e professores que estão participando. E que desemboca na fase final. E que é interessante que tudo isso não nasceu apenas da conversa da comissão organizadora, mas dessa relação dentro do próprio núcleo pedagógico, com os professores que foram ouvidos, com os gestores, porque a ideia é justamente um trabalho coletivo de construção, reconstrução, em que a academia vem caminhando junto, vem ajudando essa reconstrução. E o que nós esperamos é que esse trabalho continue a dar frutos cada vez mais doces. Esse ano, por exemplo, até um grupo de pesquisa reunindo os professores, a academia, se consolidou, que vai ajudar essa gestão. Daniela, você aqui representa as escolas parceiras desse projeto. O professor James está indicando aqui um caminho de ampliação e um novo formato do Decathlon. Como você vê essa proposta? Eu acredito que as escolas já estejam envolvidas, a diretoria do núcleo pedagógico já está envolvida nesse processo. Como você vê isso? Esse ano nós tivemos quase 80 trabalhos inscritos, foi um bastante... deu trabalho para selecionar, tivemos 35 selecionados para apresentar. O envolvimento dos alunos, você vê quando eles estão apresentando. É aquele primeiro contato, o nervosismo imediato, de apresentação, a primeira vez que está apresentando uma coisa oral, está sendo avaliado. O coordenador da escola está ali como se defendendo o seu filho, o aluno, é o trabalho, passa a ser tudo filho deles. E esse envolvimento está sendo cada vez maior. Isso fica claro no depoimento dos coordenadores, quando vai ao núcleo pedagógico, dizer o que foi o Decathlon, o que está facilitando o Decathlon, como isso está modificando o cotidiano da escola, como modifica o próprio aluno, tanto o aluno, quanto a prática do professor, quanto a prática do coordenador. Isso é... São depois vários depoimentos que nós temos e que estou vendo que a coisa vai... está aumentando o entusiasmo das escolas em participar do projeto, com certeza. E acho que é um fator que a gente pode ressaltar aqui do Decathlon, pelo depoimento de vocês, que é uma proposta em que não é uma educação simplesmente inserida no aluno, no sentido de que, onde ele é um objeto, e a educação vem e se insere na vida dele. Pelo contrário, o aluno, ele é apresentado, ou ele é envolvido como um sujeito e que participa ativamente. Rapidamente, como você... Isso é importante, esse destaque para o Decathlon enquanto um projeto que tem um aluno como sujeito e não como objeto? Claro. O aluno é um sujeito e ele é o sujeito que constrói o conhecimento também. Ele vê o conhecimento e ele transforma esse conhecimento na prática, tendo a prática dele, tendo a realidade dele, e ele transforma aquilo. É a história de você conhecer a realidade da comunidade, o aluno viu que a realidade da comunidade ele queria transformar, eu vi um projeto muito interessante da reciclagem da pilha, porque ele viu que em volta da escola estava muito cheio de pilhas jogadas no terreno e tal, ele viu que era uma necessidade, que aquele caderno, aquela teoria que o professor estava falando poderia fazer com que ele usasse esse conhecimento para produzir o conhecimento também. Isso é muito importante, com certeza. Bem, o nosso tempo está esgotando, nós queremos agradecer o professor James Bogado da Unimap, a professora Daniela Peixoto Rosa, diretora do Núcleo Pedagógico, e o professor da Escola Pública, Leonardo Soares, que participaram do programa de hoje, um programa promovido pela UCIP Pira 21, que tem apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. Maiores informações sobre o programa Pensando Educação, você pode acessar o site tvunimap.com.br ou enviar uma mensagem para tvunimap.com.br Até o próximo programa.